Música 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 A Tp Challenge 2 Finals 2013 Parabéns a ambos os tenistas Uma salva de palmas Para o vencedor do torneio O italiano Filippo Bolandri Música 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 A Tp Challenge 2 A realização da Tp Associação dos Tenistas Profissionais E da Federação Paulista de Tênis Cidade Segue, São Paulo Governo do Estado de São Paulo Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude Patrocínio, SP Marketing, Correios e Governo Federal Material Esportivo Oficial, Wilson Assistência Médica Oficial, Cominte Transportador Oficial, Azul, Linhas Aéreas Hotel Oficial, Marriott Executiva Partners, São Paulo Apoio, Perrier, Jacob's Creek, Brico Alimentos, ActiCol, Nestlé Artefato, Baikami, Sociedade Harmonia de Tênis e Confederação Brasileira de Tênis Parcerios de Mídia, Bande, Bande Esportes, Sport TV e Isto É A promotora é a Coque Navares Combinamos para entrar na quadra e fazer parte dessa cerimônia Os moleiros Música 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 O árbitro de cadeira, Sr. Manuel Messina Música 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 O supervisor da ATP, Sr. Hans-Jurgen Oss Música 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 O referee do torneio, Sr. Paulo Pereira Música 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 Representando o diretor do torneio, o presidente da Coque Tavares, Sr. Luiz Felipe Tavares Convidamos o senhor Alcides Procopio Júnior, diretor de marketing da COC Tavares. O gerente geral do torneio, o senhor Derek Evans. Convidamos também para entrar a quadra, o senhor Eduardo Anastase, chefe de gabinete da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estádio de São Paulo, representando o secretário senhor José Auríquio. O presidente da Sociedade Harmonia de Tênis, o senhor Marcelo Bandeira de Melo. O presidente da Federação Paulista de Tênis, o senhor Luiz Fernando Balieiro. Representando a Wilson, a senhora Valéria Silva. Representando a Actical Nestlé, a senhora Manuela Tarouco. A COC Tavares presta agora uma homenagem ao supervisor da ATP, o senhor Paulo Pereira, pelos 32 anos dedicados ao tênis mundial e brasileiro. Para entregar a placa de homenagem a Paulo Pereira, chamamos o senhor Alcides Procopio Júnior, diretor de marketing da COC Tavares e o senhor Derek Evans, gerente geral do torneio. Uma salva de palmas, são 32 anos dedicados ao tênis mundial e brasileiro. Ouviremos agora o hino da Itália, país de origem do nosso campeão, Filippo Volandri. Aplausos 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 Pedimos a todos que fiquem em posição de respeito para a execução do hino nacional brasileiro. Amém. Agora, para fazer a entrega do troféu para o vice-campeão do ATP Challengers Tour Finals 2013, convidamos a senhora Valéria Silva, representante da Wilson, e a senhora Manuela Tarouco, da ActiCol Nestlé. Convidamos agora o tenista Alejandro Gonzalez. Para fazer a entrega do cheque simbólico no valor de R$ 106.722,00, convidamos o senhor Luiz Fernando Alieiro, presidente da Federação Paulista de Dentes. Uma salva de palmas para o vice-campeão. E agora, convidamos para fazer a entrega do troféu ao campeão do ATP Challengers Tour Finals 2013, o senhor Eduardo Anastase, representante da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo. Para receber o troféu, o tenista Filipe Morandri. Para fazer a entrega do cheque simbólico no valor de R$ 196.119,00, o senhor Manuel Bandeira de Melo, presidente da Sociedade Harmonia de Tênis. O senhor Marcelo, o senhor Marcelo, presidente da Sociedade Harmonia de Tênis. Agora, convidamos ao tenista vice-campeão, Alejandro González, para umas palavras. Vou chegar aqui mais fácil. Alejandro, por favor, ao público presente, as suas impressões sobre o torneio. Bom dia, boa tarde. Em primeiro lugar, felicitar a Filipe Morandri, acho que é um exemplo ainda que jogador. Quero agradecer a toda a organização, a verdade é que esta semana foi muito bonita. Para mim foi um torneio muito especial, me senti muito bem, o clube muito bonito. E nos atendieron a todos muito bem, assim que muitas graças. Em quanto a mim, me senti muito feliz. Agradecer a minha treinadora, a Paulo Fuentes, que está aqui hoje comigo. A minha patrocinadora, o Grupo Argos de Colombia, por creer em mim. E, bom, estou muito feliz, foi uma grande semana igual. E agradeço todo o apoio da gente de Colombia e de todos. Obrigado. Filipe, aqui não há necessidade de tradução. E agora, convidamos, para fazer uso da palavra, e eu peço uma salva de palmas ao tenista campeão do ATP Challenger Tour Finals 2013, o tenista Filipe Morandri. Primeiro, gostaria de agradecer a Alessandro, que foi um ótimo meet-up, mas ele é jovem, então, ele tem mais tempo. Eu estou ficando velho, então, eu tenho que tomar minhas chances. E eu também gostaria de agradecer a Alessandro Defizio, que foi muito perto de mim esta semana, para a minha companhia, para a minha organização, para a Boar Boys, para todos os apontadores, que fizeram possível este evento. Então, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a minha coach, que não está aqui, Fabrizio. Francesca, obrigada. E a Francesca é um momento especial para mim, e toda a minha família, e todas as pessoas que me suportam por todas as semanas. Eu tenho que dizer obrigado ao Derek, e a todos vocês, galera. Obrigada. Bom, o Filipe, gostaria primeiro de agradecer ao Alessandro pela bela final que eles fizeram. Ele falou que ele já está um pouquinho mais de idade que o Alessandro, e ele precisa aproveitar as chances, que não são muitas agora. E que o Alessandro é muito jovem e vai ter muito mais oportunidades. E também gostaria de agradecer a todos que estiveram presentes aí nesta excelente semana, da TV Challenger 2 Finals, aos bolheiros, ao pessoal que tornou possível este grande evento, ao Derek, ao treinador dele que não está aqui, o Francisco, e à namorada dele também que está aqui por aqui. Muito obrigado a todos. Agradecendo a todos os presentes, dando por encerrada a cerimônia, o senista se posicionando para a foto oficial do evento. Uma salva de palmas a todos os presentes, campeão e vice-campeão. Agradecemos a presença de todos e até a próxima edição do ATP Challenger 2 Finals. E aí E aí E aí E aí Obrigado.